Música Oi Aô munheirada, eu tô na cara de sono porque eu acabei de acordar E se você tivesse deitada comigo nunca mais ia levantar Música Você pensa que você tá bonito, né? Não, aparece sua cara Mostra sua carinha de sono, Gustavo, aqui Pros seus seguidores fiéis Lindo Ô morena, se eu pudesse roubaria seu coração todo Só pra montarmos uma família, eu vou ser dois filhos e um cachorro Quanta gente louca Fica gritando aqui no shopping, tá com óculos na cara e olha lá Fica com a mão levantada Música